Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é pra cima Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Querto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo 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 E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter um caminho Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Loving can hurt, loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard, you know it can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear it will get easier Remember that with every piece of you And it's the only thing we take with us when we die We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Where our eyes are never closing Hearts were never broken Times forever frozen still So you can keep me So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans And it's the only thing that makes us feel alive Holding me closer till our eyes meet Wait for me to come home Wait for me to come home Wait for me to come home And you can keep me And you can fit me Inside the necklace you got When you were sixteen Next to your heartbeat But I should be Keep it deep within your soul Legenda Adriana Zanotto